Olá pessoal, seja todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal Germano Marcel. Gente, no vídeo de hoje eu venho ensinar a vocês, gente, como trocar a bateria da sua balança, gente. Aquela balançazinha móvel, eu vou mostrar para vocês ela e também eu trocando a bateria, certo, gente? Gente, as baterias, gente, são essas aqui que você compra aí em lojas que vêm de eletroeletrônico, né? Nessas lojas que vêm de pilhas, né? Com certeza ela vai ter essas baterias aqui que servem para balanças, essas balançazinhas móveis, tá bom? Então, gente, a minha bateria ali, ela queimou, ela acabou, aqui vem nela, né? Ela já, o tempo dela já acabou e agora eu tive que ir no centro e comprei essa cartela que vem com 5 baterias. Eu comprei no centro de Fortaleza e paguei somente 6 reais por 5 baterias, certo? Comprei no atacado, comprei outras coisas, por isso que saiu por esse preço, gente, tá bom? Então, eu vou mostrar agora para vocês como é fácil trocar essa bateria da nossa balança. Bom, pessoal, a balança que eu estou falando, gente, é essa aqui, certo? Essas balanças que a gente compra aí por 59,90, 69,90, né? Essas balançazinhas móveis que ela suporta, né, gente, até, segundo o fabricante, até 180 quilos, né? Essa balança aqui, ó, né? Ela é de vidro temperado, certo? Então, você pode pisar aqui tranquilo, descalço, que não tem nenhum problema. É um vidro bem resistente, temperado, tá bom? Então, vamos fazer... E aqui ela tem dizendo, gente, ó... Pra que serve, entendeu? Pra que serve esse manualzinho aqui, gente? Ele tem dizendo, ó, o que pode e o que não pode, ó. Bastante coisinha aqui, é auto-explicativo, é bacana esses desenhos que vem nele aqui, certo? Essa marca aqui, gente, é uma marca chinesa, da Ultibazar, é da China. E, gente, tá aqui, ó... Quando acaba a pilha, bota pro canto e deixa de utilizar, porque a pilha acabou. Joga no mato, até quer doar. Eu digo por experiência própria, porque eu já vi gente fazendo isso. Quero dizer que a manutenção é bem baratinha. Seis pilhas dessa aqui, eu paguei... Pô, cinco pilhas, eu paguei seis reais aqui no centro de Fortaleza, tá bom? Então, primeiramente, gente, você remove essa tampa aqui, ó... Remove essa tampa, certo? E aqui dentro, ó... Tá a nossa... Bateria, tá vendo? Nossa bateria que está com problema. Ela vem uma travazinha bem aqui assim, gente... Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó... Ela vem essa travazinha aqui, ó... Que tá segurando... Tá segurando a bateria. Você clica ela pra cá, ó... Ó, já soltou a bateria, ó... Eu vou encaixar, ó... Encaixei e travou aqui, ó... Tá vendo? Aí tem uma trava bem aqui assim, ó... Destravou e aqui você remove a bateria que está com problema, certo? Agora vamos colocar a bateria nova. Pronto. Agora vamos colocar a nova. A nova do mesmo jeito. Você encaixa na ponta. Deixa eu vir aqui, ó... Encaixa na ponta. E você só aperta, ó... Apertou. Tá ok. E aí... É só... Encaixar aqui, gente, ó... Encaixou. Já tá valendo. Vou levar agora no chão pra gente ver. Pronto, gente. Aqui está ela no chão. É... Desligada, né? Mas aí é só a gente subir que ela... Liga, gente. Vocês vão ver meu peso. Jesus amado. Valeu, meu Pagincis. Tá aí, gente, ó... Tá funcionando. Ó... Fala, Jesus amado. Tá funcionando. E... É isso aí, gente. Bom, pessoal. Se vocês gostaram aí da minha dica de como trocar a bateria da sua balança... Deixa o joinha, gente. Se inscreva no canal. Me dê essa focinha, tá bom? E eu agradeço a cada um de vocês que assistiram o vídeo até o final. Que deixaram o joinha, que comentaram. Muito obrigado pela sua audiência, viu, gente? De estar me ajudando aqui. E também da sua paciência. Gente, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Wow.